Finalmente, o presidente Lula falou sobre o novo auxílio que será pago a centenas de milhões de famílias. Trata-se do novo auxílio em que uma poupança será aberta e o governo pensa em pagar R$ 1 mil, R$ 1 mil de poupança. Alex, como vai funcionar isso? Quem é o público que vai ter direito? Vou falar, vou mostrar, vou informar você tudo sobre isso a partir de agora. Então, preste bastante atenção porque a informação de primeira, o presidente Lula deu declarações falando sobre o que vem por aí. E aí a notícia é muito boa, né? É uma poupança. E aí vai, segundo o presidente Lula, deve sair já na próxima semana. E aí, como vai funcionar isso? Então, preste atenção, tá? Vários sites já estão falando, eu trouxe essa informação em primeira mão e muita gente estava questionando se realmente vai ser pago já no início do próximo ano. Deixa eu mostrar para você alguns pontos aqui, ó. Nesse site diz que poupança para estudantes do ensino médio será anunciada na semana que vem. Falou o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outra coisa, gente, tem uma situação falando sobre os R$ 15 mil, né? Tem muita gente perguntando sobre os R$ 15 mil, se é verdade que o governo vai pagar em duas vezes, R$ 7,500, R$ 7,500 aos R$ 4 milhões de brasileiros. Procede essa informação? Também vou falar sobre isso, tá? O processo está rolando, segredo de justiça, o governo perdeu, depois recorreu. Eu vou informar vocês sobre isso aí, tá? E outro terceiro ponto que eu quero lembrar é sobre o Vale Gás. O Vale Gás está de volta em dezembro. A partir do dia 11, volta o Vale Gás, 11 NIS 1, você vai receber 600 do Bolsa mais o Vale Gás. E quem mora, por exemplo, no estado da Paraíba vai ter um acréscimo do abono natalino, que é mais R$ 65,00. Em Pernambuco, só no próximo ano, esse abono natalino de R$ 150,00, que será pago em fevereiro, março e abril. Deve ser dividido isso que a governadora Raquel Lira deve anunciar esse próximo pagamento. Aliás, tem muita gente que mora em Pernambuco. Pergunta, questiona, Alex, quando é que vai ser pago os R$ 300,00 que ela prometeu às mães de Pernambuco? Dinheiro já tem, viu? O governo federal liberou vários parlamentares de Pernambuco, deputados federais, senadores pediram e conseguiram R$ 19,00 bilhões para pagar. Bônio natalino, que é pessoal do Bolsa Família e também para pagar o BPC Lois. R$ 19,00 bilhões é muita grana, muito dinheiro que está chegando para o governo do estado de Pernambuco. Outra coisa, o governo disse que ia pagar R$ 2.640,00 agora, nesse mês de novembro, aos pescadores que moram na região norte de Vida Forte Seca. Amazonas, Acre, Amapá, Pará, São centenas de cidades que decretaram calamidade pública. Eu já perguntei, quem mora no norte é pescador, recebeu esse valor? R$ 2.640,00. Aliás, o governo disse que paga de forma acumulada junto com o Bolsa Família. Você que mora no norte, você que é inscrito da gente, recebeu? Conhece alguém que é pescador e está recebendo? Escreve aqui embaixo, tá? Primeiro, bora trazer aqui os detalhes sobre essa questão. O presidente Lula falou, ele disse justamente o seguinte, eu quero que você acompanhe. Preste atenção o que foi que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, para você acompanhar, preste atenção aos detalhes, que ele trouxe muitas informações durante o seu programa semanal e ele confirmou que vai sair esse novo auxílio. Centenas de milhões de brasileiros terão direito a receber. Bora entender agora todo esse processo, né? Então, bora lá. Presidente Lula, trazendo então todos os detalhes. Acompanhe aí para você não perder absolutamente nada. Ele disse justamente o seguinte, bora ver aí o que foi que ele falou. Então, preste bastante atenção para você não perder nem um detalhe. Escuta aí, acompanhe, veja só o que disse o presidente Luiz Inácio Lula. Nós ainda temos um problema. O Haddad foi o menino da educação. A gente está fazendo tudo isso numa perspectiva de colocar esse país nos eixos, outra vez. Porque esse país já foi a sexta economia do mundo, cara. Nós voltamos a ser a décima. Então, o que acontece agora? Nós temos milhares e milhares de jovens, Haddad, que estão nos assistindo. Você tem milhares de jovens que fizeram o ProUni e que depois não arrumam emprego. Isso é um problema que nós temos que resolver. Sabe, eu tenho um neto com 25 anos que não tem profissão. Eu tenho um neto que está estudando e que não... Sabe o que vai acontecer depois, não é? Não, é o seguinte, nós precisamos dizer para essa juventude como é que a gente vai fazer para criar para ele oportunidades de trabalho, cara. Eu me formei, tudo bem, o senhor Lula. O senhor disse que eu tinha que ter um diploma universitário. Está aqui. Eu estudei meu diploma universitário, mas eu não tenho emprego. Ah, eu me formei advogado, mas se eu for trabalhar num escritório aí, vão me pegar de estalhar, eu vou ganhar 2.500 por mês. Ah, mas é muito pouco para mim que sou advogado com a carteira da UAB. Ah, eu me formei cientista político, sabe? Mas eu não tenho emprego. Então, esse é um problema que nós temos que resolver, porque essa juventude precisa trabalhar. Porque você imagina, o cara não trabalha e o cara desiste de estudar e tem um celular na mão, o celular passa a ser uma bomba atômica, porque esse cara está com raiva de todo mundo. Esse cara não acredita em ninguém. Esse cara está perdendo a esperança, coisa que nem um ser humano pode. Então, nós agora vamos fazer uma coisa fantástica. Nós agora vamos criar uma bolsa para estudantes do ensino médio não desistir da escola. A gente vai dar uma ajuda mensal e vai ter uma... Na verdade, não é uma bolsa, não, é uma poupança. Uma poupança. Em que esse cara, no final do ano, vai retirar... No final do estudo, ele vai retirar para ele fazer o que ele quiser. Então, nós vamos anunciar na próxima semana e nós vamos tentar trabalhar para gerar emprego. Nós temos uma dada articulando a questão do Uber para dar legalidade ao pessoal do Uber. O que nós queremos? Nós não queremos que a pessoa deixe de ser um emprego... Autônomo. Não, ele pode ser autônomo. O que nós queremos é dar um pouco de seguridade para ele. Quando o carro quebra, quando a mulher fica doente, estamos tentando negociar o Uber. Então, é o seguinte agora, Dado, nós temos que pensar nessa meninada. Tudo que a gente fizer é para garantir emprego para essa gente. Você ouviu aí, não é? Então, uma poupança, uma poupança. E, Alex, como é que vai funcionar isso? Você tem filho, é estudante, estuda escola pública. Então, o presidente Lula deixou bem claro sobre isso. Próxima semana, deverá ser anunciado todas essas novidades. Alex, como é que vai funcionar nesse caso aí? Sei que muita gente vai questionar. Então, olha, o presidente Lula afirmou aí que o programa para alunos de baixa renda terem acesso a uma poupança quando concluir o ensino médio será anunciado na semana que vem. E aí ele disse o seguinte, é uma poupança em que esse cara, esse estudante no final do ano, no final dos estudos, vai retirar o dinheiro para fazer o que quiser. Então, a questão aí é o seguinte, a ideia inicial, como você está vendo aí, olha só, a ideia inicial da medida que tem o objetivo de combater o abandono escolar é garantir cerca de R$ 1 mil por ano aos estudantes. Esse valor de R$ 1 mil foi sondado R$ 5 mil, porque esse aqui é da Simone Tebet, que apoiou o presidente Lula e aí ela já tem um projeto de R$ 5 mil por ano, R$ 5 mil, só que foi baixando e aí havia uma possibilidade de chegar a R$ 150 por mês, se você pega R$ 150, multiplica vezes 12 meses, dá R$ 1.800. E aí, o presidente Lula falou que pode ficar em torno de R$ 1 mil por ano aos estudantes, mas o valor ainda está sob anado, ou seja, pode realmente aumentar de R$ 1.000 para R$ 1.800. O programa foi uma promessa de campanha de Lula após ter conseguido apoio da agora ministra do Planejamento e Simone Tebet no segundo turno das eleições presidenciais no ano passado, 2022. Então, vai sair do papel, Alex? Pelo andar da carruagem, agora vai. Outra coisa, R$ 15 mil. Tem muita gente perguntando é verdade que o governo vai pagar em duas vezes? Se vai pagar em dois de R$ 7 mil, se vai pagar em três de R$ 5 mil, se vai pagar em R$ 10 mil e R$ 5 mil, nada foi definido. Eu vejo muita gente curiosa querendo saber. Alex, fala sobre esses R$ 15 mil. Está em segredo de injustiça, o processo está rolando. Agora, o que se sabe é que todo dia o site do Instituto Sigilo está atualizando todas as informações. Cerca de 2 milhões de pessoas já conferiram o seu CPF, o seu RG lá. Já está batendo. Só que ainda tem mais 2 milhões que não foram. É um total de 4 milhões. Gente, se você está vazado, se você tem dúvida, Alex, como é que eu faço? Acesse o site do Instituto Sigilo, veja se você está, faz um print para você ficar atento sobre isso, tá? Você faz o seguinte, eu sempre deixo aqui embaixo o link do Instituto Sigilo. Você faz assim, aqui é o site do Instituto Sigilo, aí você tem o nome aqui, eu conferi se eu tenho direito, clicou nele, aparece isso aí. É um formulário. Aí você vai descobrir. Nome completo, e-mail, CPF, telefone, clica aqui, li, concordo com a política de privacidade, desejo me associar, clica se quiser. Não sou roboclique, é obrigado. Clicou, aí você vai descobrir se você está ou não na relação. Se por acaso aparecer isso daqui, você está elegível para receber a indenização de 15 mil, parabéns. Então é aguardar. Se aparecer isso, infelizmente você não está elegível, é porque seus dados não foram vazados, ok? Ô Alex, será que vamos pagar 10 mil e 500, já que é 15 mil, vamos pagar 3 de 5 mil, já que é 15 mil, vamos pagar 2 de 7 de 500. Governo está aí, entrou com a ação, foram condenados, inclusive a Caixa Econômica Federal tem que mandar as cartas dizendo quais são essas pessoas que provavelmente tiveram seus benefícios, aliás, seus dados vazados e que estão em segredo de justiça, só que a Caixa não mandou nada, não enviou nenhuma carta, mas foi obrigada, a justiça obrigou, ela não enviou nada, tá? Ok, pessoal? A situação é aguardar, aguardar, tá certo? Próximo mês de dezembro vem o Bolsa Família com o Vale Gás, ó, Vale Gás, próximo mês, cerca de 106 reais. Muita gente que nunca recebeu o Vale Gás fica questionando, Alex, será que no próximo mês vai ter uma lista nova? Eu já vi vários rumores que sim, porém, precisamos aguardar. então quem nunca recebeu o Vale Gás, próximo mês, pode sim receber o Vale Gás pela primeira vez, ok? Tá certo? Tá vendo aqui esses benefícios, ó? Benefício, 150 reais é esse que o presidente Lula falou, que deve anunciar para a semana, se tudo der certo, vai começar no próximo ano a ser pago. 500 reais é um novo auxílio para as mulheres vítimas de violência doméstica, já foi aprovado, tá? Se você conhece alguém, uma mulher que é vítima de violência doméstica, se você estiver nesse caso, quer separar do marido, foi espancada, procure aí, faça o BO, procure o CRAS na sua região, procure a Delegacia da Mulher para você ter mais detalhes. São cinco, aliás, seis parcelas de 500 reais que chega a 3 mil, eles chamam de uma ajuda auxílio aluguel, ok? Esses 650 aqui é as nutrizes, 600 do bolso é mais 50 reais para as mães que tiveram bebê. Se você teve bebê, esse bebê tem de zero a seis meses, ele tem direito a 300 reais durante seis meses. É 50, 50, 50, 50 vezes 6, 300, tá? Então dá 600 com 50 durante seis meses, 650 reais, ok? Faça a atualização, vá no CRAS para você ter direito a receber no próximo mês, ok? E esse aqui, 2.640 trata-se do seguro, defesa, os pescadores, o governo falou que ia pagar agora, nesse mês de novembro, mas eu não vi ainda ninguém que recebeu confirmando aqui. Se você mora no norte, me confirma, saiu esse valor de 2.640 reais? Se saiu, confirma. Olha, se eu moro no norte, e realmente eu conheço alguns pescadores, então veja se eles receberam, tá? A lista, não são todos os municípios, mas se esse pescador mora em um desses municípios aí no Acre, Acrelândia, Assis Brasil, esses são os municípios, se mora no Amazonas, Anoria, Atalha do Norte, esses são os municípios, municípios que decretaram calamidade pública, se mora no Amapá, Tartaragozinho, se mora no Pará, Alenqué, Almeirinha, e vai esses municípios. Então, se mora em um desses municípios aí, tem direito a receber 2.640, se é pescador, seguro defeso, junto, acumulando aí com Bolsa Família. Tá certo, pessoal? Olha, esse zap aqui, esse zap não é para você ligar, é você digita e espera, eles atendem dentro de dois dias úteis, só que, além de atender Bolsa Família, atende seguro defeso, os pescadores atendem BPC, e também atende aquela energia social de 65%, tem muita gente, tem desconto, até isenção completa. 61 40 42 15 52, 61 40 42 15 52, esse é o zap, diz que 21 do governo, tá, do Ministério aí, do CAD Único, do Desenvolvimento Social, Bolsa Família. Certinho aí, pessoal, tranquilo, os pagamentos estão rolando, né? Pagamentos estão rolando, se você já recebeu o seu valor, parabéns, se ainda não recebeu, confira o seu aplicativo, porque as listas foram anunciadas, tem muita gente recebendo aí, valores, né, que vale a pena, vale a pena, muita gente recebendo, ó, pagamento que estão rolando, NIS 4 dia 22, nessa quarta, nessa quinta, NIS 5 dia 23, NIS 6 dia 24 de novembro, aí, NIS 7, NIS 7 aí, como você está vendo, próxima segunda-feira, dia 27, dia 27, nesse caso, pega no sábado, 25 de novembro, NIS 8, 28, NIS 9, 29, encerra com o NIS 0 dia 30, em dezembro, está de volta o Vale Gás, R$ 106, né, pagamento que vai começar aí, com, numa segunda, dia 11, NIS 1, NIS 2 dia 12, NIS 3 dia 13, NIS 4 dia 14, NIS 5 dia 15, quem tem o NIS 6, será o único NIS que vai ser antecipado, NIS 6 cai, numa segunda, dia 18, pega no sábado, dia 16, NIS 7, 19, NIS 8 dia 20, NIS 9, 21, encerra com o NIS 0 dia 22 de dezembro, está aí, os pagamentos, então, fique atento, ó, na Paraíba, 10 terceiro, que é o abono natalino, será pago já, é no início do calendário, então, você da Paraíba, já sabe, abono natalino, R$ 65, Pernambuco, só no próximo ano, 2024, pagamento aí, de R$ 150, a governadora Raquel Lira, deve anunciar, se vai ser pago, nesse mês de fevereiro, março, ou abril, como fazia, o ex-governador Paulo Câmara, então, a expectativa é muito grande, tranquilo pessoal, certinho aí, palavra de hoje, palavra de hoje, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, palavra de hoje, está no livro de Salmo, palavra que eu amo, faço questão aqui, de passar para você, essa palavra linda, palavra maravilhosa, Salmo 23, eu amo essa palavra, palavra que tem poder, gente, olha só, Salmo 23, olha que palavra linda, gente, certamente, que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias, quem tem Deus tem tudo, por isso nada falta, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, ó, tenho um recado para você, você que ora, você que pede a Deus, você que clama a Deus, você que está passando por problemas, problemas financeiros, familiares, problemas de doença, o Senhor está contigo, o Senhor não te abandonou, e o Senhor vem colhendo, cada lágrima que você vem derramando, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, uma certa vez, Jesus Cristo disse que, nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, do jeito que Jesus venceu, você também vai vencer, você que crê em Jesus Cristo, como seu Salvador, clama, ora, todo dia, apresenta a sua vida, apresenta a vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, da sua casa, todos, pode ficar certo, que no tempo certo, vai ter a sua resposta, você que crê em Deus, ei, estou falando contigo, creia no nosso Salvador, você crê no Jesus Cristo, como seu Salvador, ora a Ele, apresente os problemas a Ele, não precisa falar com um, dois, três, né, tem gente que fala, os seus problemas, as pessoas, aos homens, as mulheres, esquece de falar aquele que resolve, fale a quem pode resolver, fale aquele que, que dá a solução, fale com Deus, e aí, certamente, tua vitória, tua resposta, tua solução vai chegar, você pode colocar aqui, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, fica com essa palavra, tá, aliás, pegue esse vídeo, compartilha, o máximo possível, teus amigos, parentes, vizinhos, tá no grupo do WhatsApp, pegue esse vídeo, compartilha nesse grupo do WhatsApp, é importante você fazer isso, tá, mais pessoas precisam ver essa palavra, amém amados, amém, aliás, você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo, o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho, você clica em todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado, fez isso? Tô confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão, ó, tô feliz, porque eu vi muita gente que não tava no Bolsa Família, entrou nesse mês de novembro pela primeira vez, hein, 260 mil pessoas entraram nesse mês de novembro, parabéns, muita gente também comemorando o retorno com retroativo, eu já vi vários beneficiários dizendo, Alex, voltei e recebi meu retroativo de dois, três, quatro meses, parabéns, quem não teve direito a retroativo, tá, tá voltando, mesmo assim, parabéns, geralmente quando não tem direito a retroativo é porque houve alguma regra que você deixou de cumprir, agora, se você não concorda, teve muita gente aqui que disse, Alex, eu entrei na regras de proteção nesse mês de novembro, tô só recebendo a metade, eu tenho como voltar a receber o valor integral? Tem, se você conseguir provar que você realmente tem sua renda menor do que 218 reais por pessoa, que é a renda per capita, como fazer isso? Retorne no CRAS, atualize e diga, minha renda não subiu, me colocaram na regra de proteção e eu não concordo, e aí faça isso e aguarde o resultado, tá certo? Data Prev deve fazer uma análise e dentro de um a dois meses dá o veredito. Certo, pessoal? Tô no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram, tô na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, não esqueça, a lista dos 4 milhões de brasileiros, tô deixando aqui embaixo, mais uma vez, Instituto de Sigilo, 15 mil reais, tá em processo, segredo de justiça, vai demorar, gente, vai demorar, mas o que vale é você saber se você tá na lista, confere no Instituto de Sigilo, o link fica aqui embaixo, ok? Deus abençoe, a gente se encontra, tchau, tchau pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.